A comunicação é o olhar interno e externo da empresa. Então o que acontece? A empresa tem as suas estratégias, a sua forma de você fazer os negócios, seus projetos. E a comunicação tem que disseminar isso, tem que gerenciar essa informação e fazer chegar essa informação, tanto interna quanto externamente, de forma sistêmica. Ou seja, a comunicação, no meu ponto de vista, nesses projetos todos, na contribuição para a marca BASF, para ser reconhecida como empresa modelo em cidadania corporativa, ela contribuiu muito e contribui, porque é ela que vai processar essa informação junto aos públicos de interesse, tanto internamente quanto externamente. No caso da BASF, a comunicação trabalhou muito forte, junto com todas as áreas internas da empresa, principalmente com as de negócio, para que a gente pudesse alavancar e mostrar, de fato, como é que a BASF estava colocando a sustentabilidade em prática. Porque a organização é um sistema vivo e a comunicação tem que, então, permear esse organismo vivo e traduzir o que está gerando para que os públicos possam entender. Uma das funções da área de comunicação da BASF é fazer com que o colaborador conheça os valores e princípios, a estratégia da empresa. Porque é muito simples, não importa o tamanho da empresa, uma empresa com cinco funcionários, até com 100 mil funcionários, como no caso da BASF, se o colaborador não sabe aonde ele está, quais são os valores que permeiam aquela empresa e qual é a estratégia que vai guiar essa empresa, ele não pode se comprometer. Então, o trabalho da comunicação, junto com a liderança da empresa, é traduzir isso. É primeiro comunicar isso claramente, transparentemente, de forma que as pessoas consigam, primeiro, entender, numa linguagem fácil, acessível, que realmente leve o orgulho. A comunicação ajuda a promover esse orgulho, a tirar de dentro de cada um o orgulho que a pessoa tem de estar ali.